Pessoal, eu tô no meio da mata, pessoal. Filmar aqui pra vocês. Que tem a Nina pra nos proteger, né Nina? Até que dá pra andar bem aqui. Eu tô de chinelo. Pra vir nesses lugares é bom colocar a bota. Olha o tamanho das árvores. Vai ficar um pouco de sombra porque é tudo fechado. Era bom puxar a calça dele pra baixo, né? Pra não pegar... O mosquito não picar a perninha dele. Tem barulho de pássaro. Olha que bonito. Eu vou andando aqui, pessoal. E vocês vão acompanhando aí. Essa aventura no meio da mata aqui. Tem um formigueiro aqui. Tô vendo uma florzinha vermelha ali. Que coisa linda. Aqui tem uma flor que linda. Flor ali. Olha que bonito essa flor é. Aquele não é que eu dou um grande... Aquele não é que eu dou um grande... É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. É muito grande. É muito gás. É muito grande. Esse é grandão. É grandão. Desculpa, pai. Por quê? pernilongo o tempo já veio chorar nos meus ouvidos olha que baita árvore meu pai do céu tem fim de alta ok